Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, congratulo-me com abundância em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, o dinheiro é meu amigo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu vivo uma vida de segurança financeira. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sou um imã de dinheiro. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu estou atraindo clientes que me pagam muito bem. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sou financeiramente livre. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu estou aberto a receber mais dinheiro em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, vou receber uma grande soma de dinheiro este mês. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu sei que eu tenho o poder de ser rico. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, meu saldo bancário está sempre crescendo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, receberei mais dinheiro este ano do que já recebi em toda minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, convido a riqueza para minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, o dinheiro vem a mim de maneiras milagrosas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu estou constantemente pensando em novas maneiras de ganhar dinheiro. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, todo dinheiro que gasto volta para mim multiplicado. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, dinheiro não é mais um problema. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, tenho todo o dinheiro que preciso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, meu saldo bancário vai explodir com mais dinheiro do que eu jamais imaginei ser possível. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, vou ficar milionário este ano. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu passo de uma mentalidade de falta para uma mentalidade de abundância. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, há uma oferta inesgotável de dinheiro no mundo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu uso meu dinheiro para o bem e o universo está sempre me recompensando com mais. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, quanto mais me visualizo recebendo dinheiro, penso que ele existe. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, antes que este mês acabe, o dinheiro mudará minha vida para melhor. sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu não venho de uma família rica mas uma família rica virá de mim sinto muito me perdoe eu te amo sou grato estou prestes a receber um cheque enorme sinto muito me perdoe eu te amo sou grato o universo sempre me concede dinheiro fácil sinto muito me perdoe eu te amo sou grato quanto mais eu acredito que o dinheiro é uma ferramenta positiva mais o dinheiro vem para mim sinto muito me perdoe eu te amo sou grato não há limite para o meu potencial financeiro sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu libero todos os sentimentos negativos em torno do dinheiro sinto muito me perdoe eu te amo sou grato sou bem pago para fazer o que amo sinto muito me perdoe eu te amo sou grato minha conta bancária cresce enquanto estou dormindo sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu atraio a abundância para minha realidade sem esforço sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu amo o dinheiro e o dinheiro me ama sinto muito me perdoe sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu ganho mais dinheiro todos os dias sinto muito me perdoe sinto muito me perdoe eu te amo sou grato o dinheiro me permite viver uma vida de liberdade sinto muito me perdoe eu te amo sou grato minha renda vai dobrar este mês sinto muito me perdoe sinto muito me perdoe eu te amo sou grato vou cuidar bem da minha família e amigos com minha riqueza recém descoberta sinto muito me perdoe eu te amo sou grato estou prestes a atrair riqueza ilimitada sinto muito me perdoe sinto muito me perdoe eu te amo sou grato o dinheiro fluirá para mim como água este ano sinto muito me perdoe eu te amo sou grato o o ou o Amém.